O mundo muda e a educação precisa mudar com ele. Por isso, a Editora do Brasil apresenta a coleção Conhecer e Transformar para o Ensino Médio. Uma série de volumes inovadores totalmente alinhados à BNCC e que colocam o aluno no centro, como protagonista, se alavancando em temas importantes e atuais para engajar estudantes e professores. O volume de matemática é composto de seis projetos integradores, que são acompanhados por seis videotutoriais exclusivos, além, claro, do manual do professor. Cada projeto é independente e pode ser usado pelo professor a qualquer momento durante a jornada do ensino médio, e todos eles promovem a interdisciplinaridade, conectando a matemática a outros assuntos e a outras áreas do conhecimento. Além disso, por incorporar as inovações propostas pela BNCC, a obra propõe projetos que buscam resolver problemas reais da escola e da comunidade, mostrando aos alunos a aplicabilidade real da matemática no dia a dia. No começo de cada projeto, os alunos se deparam com a contextualização e a problematização do tema que será discutido, seguidos por etapas de definição de objetivos, justificativas e cronogramas, essenciais para o planejamento das investigações. Cada projeto traz de três a quatro investigações, que serão fundamentais para a elaboração do produto final, criado pelos alunos na sessão Fazendo Acontecer. Com a mão na massa e colaboração em grupos, os alunos trabalham para desenvolver um projeto que resolva os problemas apresentados no início. Para encerrar, um momento de avaliação é proposto e todos os envolvidos refletirão sobre os resultados que conseguiram, discutindo os acertos e também o que poderia ter sido feito diferente, preparando-se para situações futuras da vida. Durante esse processo, o professor conta com todo o apoio do manual, que acompanha cada parte da obra, além de acompanhar a proposta teórico-metodológica do ensino por projetos em linguagem simples e clara, traz orientações específicas para a execução de cada percurso investigativo dos projetos. Ainda no manual, há tópicos especiais sobre a BNCC e o papel do professor, assim como propostas de como trabalhar o pensamento computacional em sala de aula, algo tão forte na área da matemática. Professores e estudantes, assim se engajam em uma jornada de transformação de si mesmos e do mundo, emoldurada com um design atrativo e linguagem moderna que só a editora do Brasil poderia trazer. Embarque com a editora do Brasil nessa jornada inovadora! Legenda Adriana Zanotto